Exatamente. É uma série documental em cinco episódios do HBO sobre a história de Daniela Pérez, vista sob a ótica da mãe, Glória Pérez, dos amigos e dos familiares. Ela que foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992, um episódio que marcou a história do país e, incrivelmente, não é da Globoplay. Como é que deixaram isso acontecer? Não sabemos se alguém souber essa fofoca, me conta, porque é uma loucura. Porque essa bola está quicando. Essa história, a gente sabe, você, certamente, não é que eu estou te chamando de velha, não é igual algumas pessoas chamam-nos de velha coroca, mas você lembra disso aí? Isso é... E nos anos 90, isso dominou não um dia nem dois, durou meses esse crime. Meses, meses, eu lembro. Se misturava com a ficção, porque ela estava na novela da mãe. Ela estava... É, ela estava no auge da carreira, né? No auge, exato. Eu lembro que eu tinha foto, pôster da Daniela Pérez em casa, né? Claro, claro, claro. E a brutalidade do que aconteceu foi o que chocou mais ainda. A brutalidade de quem fez, que foi o Guilherme de Pádua, que já saiu da cadeia em 92, se eu não me engano. 99. Mais pra frente, mais pra frente. É, mais 99, acho. Não sei, sei que ele já tinha saído e tudo mais, e foi muito chocante, né? Foi muito chocante, vão ser cinco episódios e não é da Dona Globo. Pois é, muito sério. Porque quando eu digo que essa é uma bola que estava quicando, é uma história que mistura ficção com realidade. Ela era uma personagem na novela, e ela perde. Quem escreveu a novela era a mãe dela. Eu lembro de ver matérias internacionais sobre essa história. A New Yorker, que é uma revista inacreditavelmente respeitada, tudo veio pra cá, desembarcou aqui, e fez uma matéria de mais de 30 páginas, ou seja, o mundo todo acompanhou. E eu acho, aliás, se a bola quicou, parabéns pra HBO, que chutou a bola e vai fazer um golaço, porque certamente deve ter repercussão, deve ser muito bem feito também. Agora, você já sabe, alguma especulação? Ela é só um documentário? Vai ter alguma coisa de dramaturgia? Ela tem, né, todo um roteiro e tudo mais. Tem uma matéria no UOL, que o UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da HBO, que confirmou, sim, né, essa série que vai sair. E lá tem uma matéria completinha com todos os dados de roteiro e tudo mais, como vai ser. Então, tá bem completo lá, mas vai ser... Muito bem. Vai ser muito falado. E certamente, é isso que eu ia falar, vai ser muito assunto. Vai ser muito assunto pra gente aqui no Splash Show também. Ju, superobrigado. Volta lá pra Fazenda, que a gente sempre quer saber tudo o que acontece primeiro a mão e a gente conta contigo pra isso. Obrigadíssimo.